E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera Tricolor! Mais um vídeo no ar. Mais um vídeo daquele improvisado, sabe por quê? Porque o Fluminense simplesmente resolveu do nada, e dessa vez foi do nada mesmo, anunciar uma contratação. Giovani, tá? Meia atacante vindo do Ajax. Do nada, no começo dessa segunda-feira, no segundo dia do ano, o Fluminense já vem com essa bomba dizendo que contratou mais um jogador. E dessa vez foi do nada mesmo. Mas se você tá chegando aqui agora e quer entender o que tem por trás dessa contratação e como que isso aconteceu, você vai ter que se inscrever, vai! Olha, a gente tá chegando a 5.800 inscritos e você é fundamental pra eu poder conquistar essa conquista. Então, se inscreve aqui no canal, não deixa de dar o seu like, que também é muito importante, e deixa o seu comentário. O que você achou dessa contratação inesperada do Fluminense? Agora a gente pode falar sobre o que rolou, porque eu aposto que vocês estão curiosos. O que aconteceu foi o seguinte, gente, eu estava aqui curtindo as minhas férias, não estou em casa, passei a virada fora de casa, não tô com a minha família, tô aqui curtindo, tanto que, ó, tô de pijaminha. E aí o que que aconteceu? O Fluminense solta uma bomba às quatro e pouca da tarde dizendo que contratou esse meio atacante chamado Giovanni. E aí, que ninguém entendeu nada, da onde ele veio, como que isso aconteceu, uma contratação que não vazou, uma contratação que a gente não tinha nada especulado, uma contratação que o Fluminense resolveu simplesmente anunciar no meio dessa tarde de segunda-feira. E o que rolou é o seguinte, Giovanni, tá, é jovem, jovem mesmo, ele tem 20 anos, tá? Ele veio do Ajax, foi lá pra fora, foi revelado na base do Santos, e aí, antes mesmo dele estourar no profissional e tudo mais, o menino já foi pro Ajax. E ficou uma temporada lá fora, trocou de time, foi emprestado por outros times, e agora veio pro Brasil. O Fluminense trouxe ele. E formações de salário a gente não tem muito, mas de contrato a gente tem. O Fluminense contratou o jogador até final de 2023, podendo, tá, estender esse contrato até 2024. E aí, pessoal, o que eu posso falar pra vocês? Não sei o que dizer. Porque, primeiro, não conheço o jogador, é mais uma contratação do Fluminense. O Fluminense tá tendo, assim, umas visões de mercado muito curiosas, né? E é desse menino, é mais uma visão de mercado super curiosa. Porque foi completamente inesperado, é um meio atacante, então, assim, é mais um reforço pra uma posição que a gente tá precisando, isso é bacana. Mas é um menino que foi lá pra fora muito novo. E aí, a gente pode tirar uma conclusão, né? Se o menino foi lá pra fora antes da pandemia, antes dele estourar, é porque o menino é bom. No mínimo, a gente cogita, né? Pensa que o menino é bom. Não sei dizer pra vocês, em questão de futebol, ele jogou muito pouco tempo aqui no Brasil, foi revelado na base do Santos. E antes mesmo, né, de fazer, de trilhar em uma longa carreira no profissional, já foram pra fora. Foi pro Jax, o Fluminense enxergou essa oportunidade no mercado e trouxe. Já é o segundo jogador que o Fluminense traz com os olhos atentos. Foi o caso do Guga e agora tá sendo o caso do Giovanni Melchara. O que eu posso esperar disso? Bom, como não conheço muito o futebol do menino, eu não posso chegar aqui e julgá-lo. Não posso chegar aqui e julgar a contratação. A gente não sabe termos de valores ao certo. E tempo de contrato, ok. Uma temporadazinha podendo estender. E aí, a gente tem que ficar atento. Se esse pode estender, é renovação automática, que a gente não sabe. Dependendo, se for uma renovação automática, pode ser perigoso. Mas supondo que não seja, uma temporada só é ok. Mas isso mostra que o Fluminense tá com os olhos, tá com o radar bem ligado. Ultimamente, a gente vem tendo contratação com o Cricilva, que foi uma oportunidade de mercado meio louca, mas aconteceu. O Aras. São jogadores assim que o Fluminense começa a observar. E é um jogador que vem do futebol europeu. E não um futebol europeu como o Moldavão, né? Do capital Moldávia. Mas um futebol europeu de um time muito conhecido, que é o Ajax. Vamos esperar pra ver o que o menino pode entregar. Vamos esperar também pra ver se a gente tem mais informações a respeito do salário do Giovanni. E vamos ficar de olho no que ele pode oferecer pro Fluminense. Mas eu já adianto pra vocês. Um menino jovem, tá? Que tem experiência lá de fora. Importante ressaltar que não vingou lá fora, parece por questão de lesão. Então a gente abre o olho. Abre o olho porque é um menino novo, com possível talento. Não vingar lá fora por questão de lesão, isso é muito estranho. É um menino que nasceu, se não me engano, em 2002, 2001. É muito novo pra já estar no mercado aí prejudicado, digamos assim, entre aspas, por conta de lesão. Então a gente abre o olho. Mas é um menino, tá? Que parece ser um prodígio, que já percorreu o futebol europeu. Tudo bem, pode não ter rendido por lá, mas que retorna muito novo. Parece que é um bom negócio numa posição que eu diria que reforço, meio atacante, nunca é demais. Que Fluminense até que precisa mesmo. Tudo bem que a gente já tem o Lima, né? Mas um reforço nessa posição é ok. Uma oportunidade de mercado que o Fluminense enxergou como positiva e fez essa aposta. Mais um jogador contratado nesse cenário em 2023, para jogar 2023, que se revela como uma aposta. Vamos esperar pra ver e vamos esperar pra ver se foi um bom negócio, tá? Se você assistiu até aqui, muita obrigada. Não repara no cenário, gente. Tô no banheiro aqui, mas é onde tinha a luz melhor, como eu não tô em casa, difícil de gravar pra vocês. Mas vocês sabem que eu sempre mantenho vocês muito bem informados. Mas me conta aqui embaixo. Você gostou da sua contratação? Você conhece o Giovanni? Você acha que pode ser uma boa pra Fluminense? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Um beijo, feliz ano novo para todos nós. E que seja um ano de muitas felicidades em nossas vidas pessoais e principalmente pro nosso Fluminense. Até a próxima!